A composição da mesa diretora responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos agora está completa. Depois que o vereador Celino Fertrin deixou a vaga de segundo secretário para concorrer ao cargo de primeiro vice-presidente no qual foi eleito, o legislativo teve que realizar uma nova eleição para preencher a vaga. O único a disputar a cadeira foi o vereador protetor Jorge, que por consenso foi eleito. O novo membro da mesa diretora disse que ficou surpreso com a escolha. Eu prezava por uma mesa mista onde todos os partidos tivessem seu representante na mesa, porque eu sou a primeira pessoa a defender de que esta casa tem que mudar alguns princípios, os princípios da unidade, os princípios de um trabalho voltado ao interesse da comunidade e jamais a um trabalho voltado a interesses partidários. Hoje a mesa está completa, o PTB hoje tem dois representantes a qual eu faço parte, mas tenho certeza, estaremos fazendo um trabalho de forma imparcial. E nessa casa garanto a você que estará prevalecendo o bem-estar da comunidade, estará prevalecendo aquilo que for correto. Representa um partido, mas defino a você, estaremos aqui colocando sempre, por primeiro, o bem-estar da comunidade. A composição da mesa diretora é renovada a cada dois anos.